Música Quem nunca ouviu falar a alguém, falar que determinado vinho possui notas de carro-alho? Ou de frutas silvestres? Enfim, e na hora você pensou, mas o que essa pessoa está querendo? Ou então, sei lá, meu Deus, só consigo sentir o gosto da uva. Calma, nós vamos entender isso. O vinho pode ter três tipos diferentes de aromas. Os aromas primários, que são os que vêm da própria uva. Normalmente, são os de frutas ou de flores, enfim, que são relacionados ao tipo de solo e a colheita. Bom, depois, os aromas secundários. Eles aparecem durante o processo de fermentação do vinho. Alguns exemplos são as baunilhas, por causa do carvalho francês, o carvalho americano, que você bota o vinho lá e quando você for tomar, tem um aromazinho de baunilha. Após a madeira, café. Bom, os aromas terciários surgem durante o envelhecimento. Eu quero que você saiba que o vinho é uma bebida viva. E olha, existem vários meios de você praticar. Para mim, o mais importante é tomar, mas eu vou mostrar aqui para você, por exemplo. Aqui estão praticamente todos os aromas que você pode sentir num vinho. Todos. Os mais perceptíveis. Depois que você... Falei, por exemplo, de avelã. Você tem as cartas também aqui. Tem avelã, tem abacaxi, que isso aqui aparece muito nos brancos. Enfim, só que eu acho, na verdade, que a prática mesmo é você abrir a garrafa, é você rodar na taça e é você sentir. Aí está tudo certo. E com o tempo você vai pela tua cabeça, vai pelas coisas que você imagina, volta ao passado. Enfim, aquele aroma que você pode sentir que já fez parte da tua vida e que está fazendo agora. Bom, eu vou praticar agora mais um pouquinho com esse salentém aqui enviado pela nossa parceira Zahil. Vamos provar? Vamos junto!